E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e saiu a terceira imagem do Fortnite, mas aí o evento de Halloween, Halloween, Halloween que está chegando essa semana ao game, provavelmente amanhã, talvez essa possa ser a última imagem que eles revelaram aí. E nessa imagem a gente pode ver uma mão com uma pistola, obviamente é a mesma mão daquela primeira imagem e ela está segurando uma pistola, agora a pergunta é, será que aquela antiga pistola que foi removida do jogo está voltando? Ou teremos um novo tipo de arma no game? O que vocês acham? Você acha que essa pistola é igual àquela? Acho que não, né? Diferente, não lembro. Ah, e pode ser também só um item do personagem, sabe? Não quer dizer que é uma arma que vai vir para o jogo. E eu vi também gente falando que as três imagens se conectavam. Parece que sim, se conecta, mas falta bastante partes ainda, sabe? Parece que não são só três ou quatro imagens que formam uma só. Teria que ter bem mais. Ah, é aí, a descrição dessa imagem diz o seguinte, dispare, se tiver mais uma remessa, o vento uiva, recarregue depressa. Mano, uma rima ali, uma poesia. O estranho é que o recarregue depressa está entre aspas. Sei lá, se eu ficar pensando muito nisso eu vou acabar ficando louco, é melhor esperar para ver o que eles vão lançar aí. E se você não viu, já saiu um vídeo novo hoje no canal falando sobre a data do Salve o Mundo de Graça. Um patch aí que a Epic Games falou sobre o Salve o Mundo, se ele vai ficar de graça, quando, se não vai, pá, blá, blá. Volta aí no vídeo e dá uma olhada, só pelo título vocês já sabem que não vai ficar de graça esse ano, né? Mas para mais informações, vai lá no vídeo. Se você gostou, deixa o like aí e comenta. O que vocês acham que está por vir? Vocês acham que a pistola aí significa que teremos uma arma nova ou que aquela pistola antiga vai voltar? Ou nenhum dos dois? Comenta aí para eu saber, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e me segue no Instagram para ficar por dentro das novidades que estão rolando e que irão acontecer aqui com o canal. Beleza? Está tudo na descrição aí, muito obrigado por assistir, valeu, falou e tchau.